Música A qualificação dos trabalhadores é fundamental para empresas tão competitivas como temos hoje no mercado. E é sobre isso que vamos falar agora no quadro Qual é o seu negócio? Formado em educação física, o Juliano, que já foi personal trainer, passou a poupar o salário para investir numa empresa de produtos, para academias de ginástica. É, mas a vida dupla de personal e empresário não estava dando certo. Foi aí que ele teve de optar pelo próprio negócio. Às vezes eu tinha que resolver algum problema com o fornecedor, fazer um pedido, fechar uma venda e eu tinha que parar, sair da empresa para ir para a academia e dar aula de personal. Então chegou um ponto que ficou difícil conciliar as duas profissões. Depois de assumir o controle total da empresa, tudo parecia ir muito bem. Mas o setor de recursos humanos não estava tão bem assim. Foi aí que ele decidiu buscar ajuda para qualificar os colaboradores. Tinha uma dificuldade maior nisso, gestão de pessoas e processos e a gente veio melhorando, mas no começo era bem mais difícil isso. Eu acho justamente para eu não ter uma formação acadêmica na área. Mas por que será que muitas empresas demoram de perceber que o problema pode estar no seu quadro de pessoal? Bom, e para falar sobre qual é o melhor processo e responder a essa pergunta, eu converso agora com o gestor de projetos e processos do Sebrae Goiás, Bruno Fleury. Oi, Bruno, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bruno, o que acontece com a empresa? Ele percebeu lá que não tinha algo errado. Como é que faz para conseguir constatar isso aí? É, olha só, principalmente o que ocorre é que toda empresa, o contato direto que ele tem com o cliente é com a sua equipe de profissionais. Se essa equipe não está bem treinada, essa equipe não consegue traduzir para o cliente o objetivo da empresa, o que a empresa pretende e de uma forma bastante eficaz, bastante adequada, é lógico que a empresa vai ter dificuldade de se consolidar no mercado. A capacitação do seu corpo técnico, do seu corpo de empregados é fundamental, primeiro, para o empregado entender qual é o objetivo da empresa. O que a empresa pretende, onde ela pretende chegar, qual é o processo de operação da empresa. E isso faz com que a comunicação do empregado com o cliente seja facilitada. Ele tem que saber o que está vendendo ou que serviço que ele presta adequadamente e saber quais são os objetivos da empresa. E isso tem técnicas, as técnicas de venda, a técnica de atendimento e também a técnica de operacional. O SEBRAE, por exemplo, o órgão que nós atendemos, a nossa preocupação maior é sempre o atendimento ao nosso cliente. É nisso que nós fazemos investimento, é nisso que nós capacitamos todo o nosso corpo operacional, nosso corpo de atendimento, onde o SEBRAE estiver. E uma coisa fundamental, é preciso padronizar o procedimento. É preciso que todos os colaboradores conheçam o procedimento e façam o procedimento da mesma forma. E para isso, é preciso que a empresa consiga desenhar todos os seus procedimentos, ela consiga escrever todos os seus procedimentos e avaliar se esses procedimentos são os mais adequados. Onde é que existe uma falha no atendimento e isso você só detecta se você fizer o mapeamento de todo o processo e escrever os procedimentos que estão linkados àquele processo. Quando você faz isso, você consegue mostrar para o seu colaborador de que forma ele deve atuar e onde podem ocorrer as falhas no atendimento, que podem implicar em menores vendas, em maiores custos para a empresa, em redução da produção, ou seja, em dificuldades de você concorrer no mercado. Porque quem está melhor estruturado já fez isso. Essa é uma preocupação de qualquer negócio, de qualquer negócio, da prestação de serviço até o serviço público. Bruno, às vezes quem está ali na correria do dia a dia acha que isso pode ser uma perda de tempo, mas na verdade é o contrário, né? Tirar um tempo para conversar com esses trabalhadores, para formá-los ali a respeito da empresa, ganha mais. Isso é investimento, isso não é despesa, é investimento. Investir na qualificação da mão de obra, investir no processo, conhecer o seu processo, conhecer o produto e a forma como a empresa opera, isso é fundamental para que qualquer negócio dê certo. Se não houver isso, o improviso não resulta em bons negócios, não resulta em lucro e não resulta em sucesso para a empresa. E para isso, não é preciso ser uma grande empresa, é uma microempresa, consegue se organizar, consegue se estruturar e capacitar o seu pessoal. Para isso, existem essas estruturas de apoio hoje que oferecem capacitação, oferecem treinamento, oferecem consultoria, para que o pequeno empreendedor consiga se estruturar e fazer o seu negócio progredir, avançar e oferecer bons produtos e bons serviços com a mesma qualidade de uma grande empresa. O SEBRAE tem lá a disposição do microempreendedor individual, do microempresário e do pequeno empresário, diversas alternativas de custo de capacitação para ele e para as pessoas, para os seus colaboradores. E nós temos outras entidades que oferecem isso também, o SENAI, o SENAC, que tem aí uma série de treinamentos que fazem com que o seu colaborador possa atender os objetivos da empresa de uma forma mais adequada. Bruno, o que as empresas estão preferindo? Contratar um profissional já formado, capacitado, etc. e tal? Ou, de repente, ter um profissional com menos capacitação e capacitá-lo? Como é que está o mercado hoje? Depende da área para a qual essa empresa precisa do profissional. Uma área de maior responsabilidade é importante que ela contrate um profissional com uma certa experiência. É a área, o gestor financeiro da empresa. É preciso alguém que conheça da área financeira, da área contábil, que tenha experiência de já ter atuado em algumas outras empresas, para que a empresa possa implementar seus controles e fazer administração financeira sem muitos percalços. Em algumas outras áreas, é possível a empresa buscar no mercado jovens, aprendizes, pessoas que estão iniciando na profissão e capacitá-los adequadamente, até porque vai ser uma mão de obra mais acessível à empresa. Depende do tamanho da empresa. Média as empresas têm os dois tipos de profissionais. Profissionais capacitados e mão de obra que ela vai arrebanhando, arregimentando no mercado e qualificando para integrar seus quadros. Aí consegue desenvolver essa mão de obra para que ela possa compor a sua estrutura e dentro daquilo que já está previsto, dentro dos manuais de qualidade, dos seus procedimentos já desenhados, dos seus processos descritos, é fácil você qualificar essa mão de obra e colocá-la dentro para acompanhar o ritmo da empresa. E essas empresas, inclusive, quando capacitam, às vezes elas vão fornecer para o próprio mercado, porque ela capacita e essa pessoa ou vai se tornar um empresário no futuro, como esse empresário que nós temos a matéria aí, que foi capacitado na empresa, conheceu como é que funcionava o sistema e acabou implementando um negócio de sucesso, numa área próxima, correlata, um negócio de sucesso. Então, essas empresas são grandes fornecedoras de mão de obra para o mercado, mas também são grandes formadoras de mão de obra. Isso é importante porque complementa o sistema todo que nós temos hoje de formação de mão de obra profissional. Na verdade, é todo um ciclo aí que compõe o nosso mercado, não é, Bruno? Exatamente. Apesar da crise, né? Apesar da crise. Mas a crise vai passar, com certeza. A gente não sabe quando. Temos que ter fé, né? Temos. Bruno, obrigada. Muito obrigada por participar aqui conosco. A sua disposição. Espero voltar outras vezes. Muito obrigada. Eu conversei agora com o Bruno Fleury, ele que é gestor de projetos e também de processos do Sebrae Goiás.